Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfish Shows, e recentemente eu li dois livros do Stefano Volpi, que é um autor brasileiro. Dois livros dele que foram publicados pela Galera Record, que são Nunca Vi a Chuva, que é um drama, e O Segredo das Larvas, que é o primeiro volume de uma distopia. Nesse vídeo, então, a gente vai conversar, sem spoilers, sobre essas duas histórias, que me pegaram de formas bem diferentes. E já adianto pra vocês que eu gostei bastante, e eu tenho certeza que vocês vão ficar bem interessados em ler com tudo que a gente vai conversar aqui. Antes da gente começar, então, só peço pra você clicar em gostei ali embaixo, também se inscrever no canal, e ativar o sininho na opção todos, pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Se você estiver assistindo pelo celular, você pode arrastar pro lado a seção de comentários e clicar pra hypar o vídeo. Você usa seus pontos pra hypar o vídeo. O like, a inscrição e o hype faz com que o vídeo seja mais divulgado aqui dentro da plataforma. E pra acompanhar sempre as minhas leituras, tudo que eu tô lendo, conversar mais comigo, você pode me seguir nas minhas redes sociais, todas elas são arroba luckfishels. Inclusive, se você for comprar esses livros, eu indico muito a Amazon, vou deixar os links ali embaixo na descrição. Comprando por esses links, não só os livros, mas qualquer coisa que vocês comprarem, vocês contribuem com o meu trabalho. Bora falar então desses dois livros do Stefano Volpe, que, gente, eu descobri que ele faz aniversário um dia depois de mim, mais um Sagitariano aí. E agora, gente, obviamente, não por isso, mas eu tô muito louco pra ler os outros dois livros dele, que são o Homens Pretos Não Choram e o Beijo do Rio. Inclusive, se vocês quiserem vídeo desses outros dois livros, quando eu leio, deixa aqui nos comentários também pra eu saber. Bom, vamos lá. Nunca Vi a Chuva é um livro de drama que conta a história do Lucas. O Lucas é um garoto de 19 anos que foi adotado por uma família rica. Ele é um garoto negro que foi adotado por uma família de pessoas brancas. A família era do Rio de Janeiro, mas por conta do trabalho da mãe dele, eles acabaram se mudando pra Portugal. Esse livro é contado no formato de um diário. Então, a gente tem, em vários dias, não todos os dias, exatamente, mas em vários dias, o Lucas, nosso protagonista, contando pra gente sobre o dia a dia dele, as coisas que estão acontecendo na vida dele. E ele escreve esse diário porque foi uma recomendação da médica dele, da psicóloga dele. Então, ele tá contando já no futuro, no final, ali, dessa história, contando pra gente desde o começo. Então, a gente vai descobrindo por que ele tá escrevendo esse diário e qual é essa história que ele tem pra contar pra gente. Ele é um garoto diagnosticado com depressão. Então, ele tem pensamentos que são bem depressivos, pensamentos, assim, que fazem com que a gente consiga refletir sobre a situação dele. Que mesmo ele sendo um garoto rico, que tem tudo, que mesmo assim, a depressão, que é uma doença muito séria, pode afetar ele. Enfim, pode afetar qualquer pessoa. Então, a gente vai conhecendo o Lucas, já se compadece dele. E a gente tem o grande estopim aí, que vai fazer com que a história realmente comece. Porque o Lucas decide encerrar sua própria vida. E quando ele tá prestes a fazer isso, ele recebe uma mensagem no celular, dizendo pra que, antes que ele faça, que ele clique em um link. E mandaram pra ele um link do YouTube. Ele abre o link e é um canal de um cantor. E o cantor é igual ele. Completamente igual, assim, uma cópia dele. Isso acaba desestruturando muito ele ali na hora. Então, ele vai à procura pra saber quem é esse rapaz. Ele descobre que é um brasileiro chamado Rafael. E eles começam a conversar. E eles não sabem por que eles são tão parecidos assim. E o Lucas decide fazer a loucura de vir pro Brasil pra conhecer o Rafael pessoalmente. O Rafael mora ali no Rio de Janeiro. Não exatamente no Rio, mas ele mora mais afastado do Rio. Num bairro bem simples, bem rural. E a partir do momento que o Lucas vai pra lá, ele acaba mudando completamente a vida dele. Porque ele vai conhecer uma família que é muito grande e muito gentil e muito querida. Muito calorosa e acolhedora. Mas que, ao mesmo tempo, é uma família muito simples. Uma família pobre. E ele vê o quanto ele é acolhido ali, o quanto tem amor naquele lugar. E, claro, o livro vai fazendo a gente ficar muito curioso sobre por que que os dois se parecem tanto. A gente fica pensando, hum, será que eles são gêmeos? Será que eles são parentes? A família do Rafael também fica, assim, chocada porque eles são muito iguais. E é muito incrível ver o quanto eles se dão bem. E como o Lucas se sente. Poxa, parece que faltava uma parte. Faltava uma coisa na minha vida. E ele ter encontrado o Rafael trouxe isso pra ele, sabe? Todos esses dias em que o Lucas passa ali e a gente vai conhecendo essa família, a gente se sente tão bem acolhido também junto com o Lucas. Isso é muito legal. Dá uma sensação aconchegante. Ao mesmo tempo em que o autor trata dessa depressão dele e trata dessas descobertas e vai desenvolvendo esse mistério. Também foca um pouco no drama. O próprio Rafael, apesar de ser uma pessoa muito feliz, muito alegre, né? Muito pra cima, assim. Ele também tem os seus problemas. Ele também tem suas dificuldades. Inclusive, o Rafael tem uma questão de saúde que é abordada aqui do começo até o fim do livro. E claro que paralelo à história ali do Lucas, né? Do nosso protagonista, a gente tem também a história da família dele. A família dele fica muito preocupada por ele viajar. Ele é um garoto de 19 anos, né? Então ele mal alcançou a maioridade. Os pais dele ficaram muito chateados dele viajar, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando os pais dele descobrem que ele foi conhecer um garoto que é igual a ele, eles ficam também preocupados, muito preocupados, mas muito curiosos pra saber o porquê disso. A mãe dele acha estranho porque ela adotou ele e não tinha nenhum irmão, não tinha nada relacionado a ele ter um gêmeo ou algo assim. Então a gente tem o desenrolar desse mistério. Essas duas famílias se conhecendo, se encontrando. E é muito legal porque a gente tem festa de fim de ano, Natal, amigo secreto, aquela coisa toda, sabe? É muito legal isso. Bom, o livro tem, então, um pouco de foco nesse drama. O drama familiar aí, dos parentes se conhecendo. E também esse mistério do passado a ser descoberto. E a gente tem momentos um pouco mais angustiantes, momentos mais divertidos, momentos um pouco tristes. Momentos em que a gente fica pensando que a gente quer que as coisas deem certo pra todos eles. E, assim, eu confesso pra vocês que o Lucas foi um personagem que eu não consegui gostar muito, assim. Mas, em compensação, o Rafael, que é o garoto que ele conhece. Que a gente fica nessa dúvida se será que é um irmão gêmeo. É completamente apaixonante, sabe? Ele tem uma personalidade, assim, que faz a gente gostar muito dele. E a gente fica daqui lendo e pensando, assim, nossa, eu queria ter o Rafael na minha vida. Eu queria ser amigo dele, sabe? A família dele também, por ser muito acolhedora. Não sei. Dá um quentinho no coração. Esse, se eu não me engano, é o primeiro ou um dos primeiros livros que o Stefano escreveu. Ele tinha sido publicado independente, depois foi republicado pela galera Record com algumas modificações. E, assim, nesse livro, o autor tem uma escrita um pouco mais simples. Mas uma escrita que, ao mesmo tempo que ela é simples, ela também consegue dosar as partes que tem o drama. Consegue se aprofundar nos personagens. Então, eu gostei bastante disso. Mas eu realmente tive um pouco de dificuldade com o Lucas. E uma coisa que me incomodou um pouco, assim, foi a questão de que, como o Lucas é rico, às vezes ele era meio chatinho, assim, às vezes ele, sabe? Aquela coisa de rico, aí que a gente sabe como é, né? Aí, por exemplo, os pais dele ficaram bem chateados dele ter viajado pro Brasil, né? Enfim, ter meio que viajado às escondidas. Aí bloquearam o cartão dele. Mas, ao mesmo tempo, eles mandaram dinheiro lá pra ele, sabe? Umas coisas, assim, que pra mim eu fiquei meio... E teve um pontinho mais pro final do livro que eu não gostei muito porque tinha um mistériozinho. Um que o autor preferiu não revelar. E eu digo que ele preferiu não revelar porque ele não esqueceu de contar pra gente esse mistério. Ele fala desse mistério no final, mas fala que não vai revelar. Então, eu fiquei, assim, muito indignado com isso no final. Mas foi divertido. Então, foi um livro que eu gostei bastante. Eu dei quatro estrelas. E quando eu terminei de ler ele, eu fiquei com muita vontade de ler mais outro livro do Stefano. E aí, eu fui ler, então, O Segredo das Larvas, que é o último livro publicado dele. E assim que eu comecei a ler esse livro, gente, eu fiquei muito, muito chocado e muito impressionado sobre o quanto a escrita do Stefano mudou e evoluiu. Já falo pra vocês, desde já, que O Segredo das Larvas foi um livro que eu dei cinco estrelas e que eu favoritei e que, com certeza, é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. E, assim, sem sombra de dúvida, é o melhor livro nacional que eu já li. O desenvolvimento da história, os personagens, a escrita do autor, a ideia da história, é tudo muito fantástico, muito incrível. O Segredo das Larvas é, então, uma distopia, onde a gente teve, no passado, um momento que foi chamado de breu, porque aconteceu um colapso tecnológico e o Brasil sofreu um apagão gigantesco ali. Ficaram muitos e muitos dias, se eu não me engano, foram dois meses sem luz, e, aos poucos, as coisas foram mudando no mundo. As tecnologias que eram tão importantes acabaram perdendo um pouco do significado, perdendo um pouco da sua importância pra coisas mais básicas do dia a dia. E, a partir daí, as pessoas começaram a ser separadas na sociedade. Essa separação foi feita entre pessoas brancas e pessoas pretas. A gente tem as pessoas negras aqui sendo subjugadas e vivendo em colônias. Essas colônias que eles vivem, eles ficam cercados ali por cerca elétrica. Eles não podem sair daquele lugar, eles ficam presos ali. Enquanto eles têm a metrópole, que é rica, que tem todas as coisas ali. O racismo é o plot principal, é o assunto principal desse livro, o que o autor mais trabalha. E, assim, quem acompanha aqui o canal já sabe que eu não gosto muito de distopias. E um dos motivos principais de eu não gostar muito é que algumas distopias eu acho que elas não são muito críveis, sabe? Eu vejo aquilo ali e penso, hum, isso aqui não aconteceria no futuro. Mas essa distopia, ela com certeza aconteceria, porque a gente já chegou muito perto disso. A gente teve aí eleições passadas, né? Certos ex-presidentes aí que queriam trazer coisas muito retrógradas pro nosso país. Então eu sei que um futuro, assim, não é algo impossível de acontecer. E isso me doeu do começo ao fim do livro, porque eu, como uma pessoa branca, me senti muito culpado durante toda a leitura, sabe? Eu me senti, assim, angustiado porque aquilo tudo era absurdo demais. Mas, então, como que é a história que a gente tem aqui? A nossa protagonista é a Freya, que mora em uma dessas colônias, que é absinto, e ela mora com a mãe dela e com a avó dela. A mãe dela tem vários traumas ali, depois de ter ido pra metrópole, porque ela voltou com a mente totalmente fragilizada, fragmentada, com a língua cortada. De acontecer momentos em que a mãe dela se esconde dentro de um armário e acaba fazendo suas necessidades ali em si mesma, sabe? Ela chegou a um estado deplorável, feito aí pela metrópole, que é o Éden. Eu já explico pra vocês o porquê desse nome de Éden, mas a gente vai conhecendo a vida da Freya ali e tudo que ela quer descobrir em relação ao Éden, em relação a essa metrópole, o que que acontece fora dali? Porque ela sempre viveu ali, no meio daquela colônia, que é uma colônia muito pobre. Todas as colônias onde as pessoas negras ficam são muito pobres, tem muitas pessoas carentes ali. Só que o governo, esse Éden, tem um programa onde eles têm os guardas deles ali e pessoas do governo que vão ali pra selecionar moradores das colônias pra que eles sejam filtrados. Eles chamam essas pessoas que vão lá, são chamadas de filtradores, então eles vão lá pra filtrar, levar algumas meninas pra Éden. Eles não sabem o que acontece lá, só sabem que a família que tem a menina que foi filtrada recebe algumas recompensas, algumas coisas do governo, então parece que é uma coisa muito boa. Várias meninas querem ser filtradas, várias meninas querem ir pra essa metrópole e ter essa vida nova, só que a nossa protagonista Freya não quer, porque a mãe dela foi filtrada no passado e a mãe dela voltou desse jeito, então ela tem muito medo. Ela tenta ficar o mais feia possível, sabe? Machucando o rosto, outras meninas acabam raspando o cabelo pra que elas não chamem a atenção desses filtradores. Só que a gente tem um grande estopinho, um grande motivo pra que a Freya acabe saindo dali, dessa colônia, acabe fugindo, indo parar junto com essas meninas filtradas. E a gente vai conhecendo um pouco dessa metrópole, como que Éden realmente é, e a gente fica muito, muito assustado, assim, muito horrorizado, sabe? Barbarizado com todas as coisas que acontecem ali, com a forma como as pessoas negras são vistas por aquela sociedade. É uma sociedade que ela é pautada numa questão muito religiosa, então o livro traz a política e a religião de uma forma bem entrelaçada, porque tudo que é feito ali, é feito em nome da Bíblia, em nome de Deus, e eles cometem várias atrocidades contra as pessoas negras, em nome de Deus, em nome da religião, de purificar. Tem aquela coisa da eugenia, sabe? Essas filtradas, né? Essas meninas, elas fazem parte de um programa do governo deles ali, que é pra elas se tornarem, eu não sei como que pronuncia, perdão, que manis, que manis, eu realmente não sei como que pronuncia, que são uma espécie de serva, sabe? Uma espécie de empregada que vai ser comprada, comprada, por alguma das famílias ricas ali, tem disputas pra quem vai comprar e tal, pra servir aquela família, hein? Então elas vão fazer tudo na casa das famílias ricas, vão limpar, vão cozinhar, vão cuidar das crianças deles, e elas são abusadas e subjugadas o tempo inteiro por essas famílias. Além do abuso físico de, ou apanharem, ou abuso psicológico que elas têm o tempo inteiro de serem diminuídas e humilhadas e rebaixadas, elas também sofrem abuso sexual. Então, assim, são vários tipos de abuso e horrores que elas sofrem na mão dessas famílias, e elas estão sendo treinadas ali pra serem o mais recatadas possível, pra serem invisíveis dentro daquela família, sabe? E a forma como a sociedade vê os negros, vê as que manis, é uma coisa, assim, muito horrível, porque é tudo pautado em religião. Eles trouxeram depois esse breu como se fosse ali um terceiro testamento e novos mandamentos pra eles. Então eles fazem essas atrocidades com as pessoas, tudo sempre em nome da religião, sabe? E claro que o livro não vai ficar só nesse treinamento, pras personagens serem as que manis ali, mas vai trazer pra gente essa sociedade como um todo, apresentar essa sociedade, apresentar também pra gente uma espécie de resistência a esse governo. Então a gente vai ter grupos de rebeldes ali, que vão ajudar a Freya em algum momento, e isso vai evoluindo essa questão política. E essa sociedade, ela funciona com uma forma de pontos, então, todo mundo tem algumas pulseiras, e essas pulseiras, conforme eles vão fazendo coisas dentro da sociedade, eles vão ganhando pontos ou perdendo pontos. Logo que as meninas chegam ali pro treinamento e já tem essa pulseira, né, elas já vão perdendo alguns pontos, até por fazerem perguntas que elas não poderiam sequer abrir a boca pra fazer um tipo de pergunta, sabe? Então elas vão sofrendo e sendo subjugadas ali já no começo. E um dado treinamento da Freya, ela vai servir um vinho ali, ela tá sendo treinada pra isso, e aí ela derrama uma gota de vinho na saia branca, ali no vestido branco, de uma pessoa branca, e essa pessoa começa a gritar, chama ela de porca, e joga na cara dela, sabe? Aquela taça de vinho, assim. Então é muito pesado, assim, é muito horrível a gente pensar o quanto isso poderia vir a acontecer num futuro próximo, sabe? Só que assim, todo mundo dessa sociedade tem essas pulseiras. E aí a cidade ali, ela é dividida em várias seções ali, tem números. Inclusive, as próprias meninas ali, as kimanes, elas são chamadas por números, elas se tornam um número apenas. Elas não têm mais o nome delas, elas não podem mais falar o nome delas, senão, inclusive, até isso faz com que elas percam pontos. Então é tudo muito difícil, muito pesado e muito cruel. E pessoas dessa sociedade que têm menos pontos, elas ficam em uma parte da cidade, não podem acessar outras partes. Então, todo aquele Éden, como é visto essa cidade, né, como é visto esse governo, não é como pintavam pras meninas das colônias, né, que era um lugar incrível e tal, onde elas tinham muitas regalias, onde elas seriam bem tratadas, enfim, onde a família teria muitos ganhos. E não, sabe? Toda a sociedade é super separada ali. E a gente tem coisas, assim, muito terríveis, porque eles fazem coisas naquela sociedade relacionadas à eugenia, assim, pra embranquecimento das pessoas, por exemplo. Tem pílulas que eles tomam, coisas, assim, completamente absurdas que mostram ali um cerne do racismo que faz a gente sentir na alma, assim, o quanto isso é terrível, sabe? E o quanto esse livro me emocionou em vários momentos, porque conhecer essa sociedade, tudo isso que o Stefano conseguiu estruturar, parece ser muito real e parece ser muito possível. E isso me assustou muito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me fez gostar muito do livro, porque eu fiquei, nossa, essa distopia realmente, ela é incrível. A gente consegue acreditar nisso daqui. E falando dos personagens, a gente tem personagens aqui que são muito interessantes, porque como a gente tem os rebeldes, algumas pessoas que estão ali dentro do governo são infiltradas dos rebeldes, então a gente não sabe quem que são eles. E a gente fica naquela dúvida em quem que a Freya pode confiar, em quem que ela não pode. E, assim, diferente do Nunca Vi a Chuva, aqui eu amei a protagonista. Eu achei ela muito, muito real, sabe? E, assim, lá era um protagonista homem, aqui um protagonista mulher. O Stefano, né, um homem escrevendo uma mulher, que é de uma forma muito real também. A Freya, tudo que ela pensa, toda a forma como ela age, ela realmente parece uma mulher, sabe? Ela não é uma personagem que pensa ou que age de uma forma que não convença como uma mulher. Não, ela é, incrivelmente, uma mulher ali. E a gente consegue ver o quanto ela tenta se fortalecer, pela família dela, pela mãe dela, pelas pessoas que ficaram pra trás. E, principalmente, pelo motivo que fez com que ela conseguisse sair, enfim, da colônia que ela tava, que foi um motivo, assim, muito, muito forte. Então, isso vai trazendo, também, trauma nela. Tanto os traumas das coisas que aconteceram com a mãe dela, quanto do estopim pra ela sair da colônia, quanto as coisas que vão acontecendo ali. Chega momentos em que ela é tão real e tão sensível que ela começa a pensar e ruminar, assim, meu Deus, eu não aguento mais ver tanta morte, ver tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo. Tem casos ali naquela sociedade de que, se uma pessoa vai ter um filho, e é um filho de uma pessoa negra, dentro de uma sociedade de brancos ali, eles acabam matando o bebê, sabe? O bebê nasce e eles matam o bebê. Assim, é uma coisa muito bizarra, assim, muito horrível. Então, toda essa questão dos rebeldes é construída em cima de todas essas faltas extremamente horríveis e racistas que essa sociedade tem. E, assim, o líder dessa sociedade, que é o Adamo, ele é o Adamo III ali, ele é como se fosse um rei, sabe? Tem o trono ali, que eles chamam de trono de tronco, e é como se tivesse um rei, mesmo nessa sociedade, no nosso Brasil. E, realmente, é tudo muito real e é muito louco a lavagem cerebral que eles fazem, pautando tudo em cima da religião, sabe? É muito louco isso. Porque eu acho que o que eu mais senti nesse livro foi indignação. Eu consegui ficar indignado com todas as coisas terríveis que aconteceram ali, e eu ficava pensando o tempo inteiro, nossa, as pessoas precisam conhecer esse livro, precisam conhecer mais isso, pra conhecerem esse tipo de possibilidade de realidade que é tão terrível, e pra que a gente possa evitar que isso aconteça, sabe? Que a gente possa lutar contra isso, não só, ah, eu não sou racista, não. Pra que a gente seja efetivamente antirracistas, sabe? Eu acho que esse livro me despertou uma importância muito grande em relação a isso. Claro que é uma coisa que eu já pensava, que eu já falava sobre isso, assim, mas é algo que me despertou, assim, uma vontade de fazer alguma coisa, sabe? E eu, realmente, amei a Freya, amei a protagonista. Ela acaba conhecendo algumas outras pessoas que ela se aproxima, faz amizade, que são personagens também que são muito interessantes, que a gente conhece um pouco do passado deles, e a gente também conhece coisas da família deles, sonhos que eles têm, desejos, sabe? Isso é realmente muito legal e muito rico dentro da história. Todos os personagens têm uma importância muito grande ali dentro, e a forma como o autor construiu essa sociedade inteira também, como eu falei, é muito real, sabe? E foi muito bem bolada. Cada detalhezinho do funcionamento dessa sociedade ficou muito incrível. O Stefano pensou cada coisinha em cada ponto, e eu achei isso incrível. Uma outra coisa que eu achei interessante, que foi um detalhezinho que deu uma cereja pro bolo, sabe? Que trouxe aquela cobertura, assim, pra deixar tudo muito mais incrível, que os personagens negros, os personagens que vivem nas colônias ali, eles têm um meio que um idioma próprio, que eles falam algumas palavras desse idioma. Por exemplo, a Freya chama a mãe dela de Mamana, e ela chama a avó dela, diz que a avó dela é uma Tinianga. Eu não sei agora se é tia ou avó, eu acho que é tia ou avó. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre essas palavras, e eu descobri que elas têm origem africana. Então, quando eu pesquisei essa palavra Tinianga aí, diz assim, ó, Tinianga é um termo da língua bantu-xangana, falada entre os povos que habitam a região sul de Moçambique, podendo ser traduzido como médica e sacerdote. Que é uma espécie de curandeira, que faz coisas com ervas, chás, e tenta curar e ajudar as pessoas, sabe? Então, o autor trouxe isso pra fazer com que esse povo tivesse costumes, tivesse uma identidade mesmo, sabe? Como eu falei, ele pensou em cada detalhezinho dessa sociedade, cada detalhezinho dessa construção. Então, com certeza, foi um livro que eu amei. Não tinha como eu dar outra nota, se não cinco estrelas. Eu recomendo, é claro, os dois livros do autor que eu li, tanto o Nunca Vi a Chuva, que, apesar dele ter um drama, né, ter essa coisa mais pautada no mistério, de porquê que esses dois meninos são tão iguais, de conhecer a família deles, tratar também da questão de saúde mental, e de ter uma escrita mais leve. É um livro muito interessante de ser lido, é um livro muito bom e que instiga. Eu fiquei interessado nele desde o começo até o finzinho, porque eu queria saber mais sobre aqueles personagens, e saber mais sobre eles, sobre a origem dos dois. E, ao mesmo tempo, aconteceu, só que de forma diferente, com O Segredo das Larvas, que foi incrível do começo ao fim. O tempo inteiro, eu ficava com vontade de ler o livro, sabe? Eu tava fazendo qualquer outra coisa, eu tava trabalhando, e daí eu pensava no livro, pensava nos personagens, ficava com vontade de pegar o livro pra ler, e toda vez que eu pegava ele pra ler, eu ficava lendo por várias horas. Então, foi um livro que eu li bem rápido também. Mas eu acho que o ponto mais alto pra mim desse livro, a coisa mais incrível pra mim de O Segredo das Larvas, foi a escrita do Volpe. A escrita dele é fantástica, gente, é incrível. O vocabulário dele é maravilhoso. Ele usa algumas palavras brasileiras, assim, que a gente já ouviu, mas que a gente, às vezes, não lembra o que isso significa. Então, eu li no Kindle, né? Então, várias vezes eu ficava pegando ali pra olhar no dicionário o que significava aquela palavra, porque eu não sabia. Algumas eu não sabia, outras eu não conhecia. Enfim, o vocabulário dele é incrível. A construção do próprio texto em si, eu achei muito incrível também. Sabe aquele livro que você vê que teve uma ótima edição também? Que ele foi editado muito bem, que tem um texto muito bonitinho, assim, muito pronto pra você ler? Que foi tudo muito finalizado, sabe? E ver isso na literatura nacional me encheu muito de orgulho, principalmente por saber que é um autor preto que traz um livro de distopia com uma pitadinha de fantasia em algumas coisas, mas que aborda o racismo de uma forma tão profunda e traz personagens tão incríveis que não são só as vítimas do racismo. São personagens que têm uma identidade, que têm uma força, que são pessoas incríveis e que você fica pensando neles durante toda a leitura. Parece que eu vivi junto com a Freya tudo que ela viveu ali, tudo que ela sofreu, todas as experiências que ela ganhou, sabe? E ele é o primeiro volume de uma série, então vai ter continuação. E a forma como o livro termina, gente... Meu Deus do céu! A forma como o livro termina é muito louca. Eu aposto que tem uma multidão de pessoas ensandecidas querendo a continuação desse livro. Eu espero que venha aí logo, porque eu quero muito. Eu virei realmente muito fã do Stefano Volpe, quero ler tudo dele. Como eu falei, tô ansiosíssimo pra ler os outros dois livros dele que eu não li. Então, gente, aproveita, leiam o livro, comprem o livro físico, porque as edições também da galera Record estão muito lindas. Eu não tenho físicos ainda, mas quero adquirir em breve. Mas li ambos pelo Kindle Unlimited. A experiência foi incrível, maravilhosa. E é isso. Recomendo demais pra vocês Stefano Volpe. Recomendo demais esses dois livros que eu amei. E o Segredo das Larvas se tornou, claro, um dos meus livros favoritos da vida. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido transmitir, assim, pelo menos, sei lá, 10% do que eu senti fazendo essas duas leituras. Antes de sair do vídeo, por favor, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, aquela coisa toda. Se for comprar alguma coisa na Amazon, por favor, utilize o meu link. Sempre fica ali embaixo na descrição do vídeo. Qualquer coisa que você for comprar na Amazon, se comprar pelo meu link, você contribui com o meu trabalho. E eu espero, então, que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Tchau!